Olha só, é um bichinho. Oh, é um prato de coleção do Dr. Spock. Alguns bonecos do Bart Simpson. Me dá uma mordida. Tá bom. Tá bom. Fry, essas coisas eram lixos quando eram novas. Vamos explodir isso. Olha, essas coisas não são um lixo, tá? Eu posso mergulhar em alguma pilha e achar alguma coisa legal.